Música Já se passaram 5 anos desde que a família da senhora Mirna se mudou para o bairro Tinhondang em Itogon Benguet. Como fica longe da cidade, é quieto à noite, porque não tem vizinhos e não tem acesso à eletricidade. Música Apesar da distância, optaram por permanecer na área, porque seu sustento, garimpo de ouro, está aqui. Música É difícil, claro, porque a água é fria e você fica encharcado de manhã à tarde. Apesar das dificuldades, o casal persevera, principalmente em prol da educação dos filhos. Nossa situação aqui é bastante difícil, porque estamos longe de nossas famílias. Mas, mesmo que a escola das crianças seja longe, nos esforçamos para enviá-los para lá. Se eles tivessem acesso à energia, seria mais fácil para seus filhos. Eles contam com este pequeno painel solar, para um pouco de luz quando o sol se põe. Porque o gerador que eles estavam usando já está com defeito. Usamos o painel solar todas as noites. É isso que usamos. Não temos acesso à eletricidade. É difícil porque estamos longe da cidade. Para iluminar e carregar nossos celulares. O gerador que estávamos usando, antes, explodiu e o fio pegou fogo, fazendo com que ele parasse de funcionar. Não é mais funcional. Depois de testemunhar as atividades de concessão de pedidos MIDE, a senhora Mirna foi incentivada a enviar seu pequeno pedido. Por enquanto, estamos precisando desesperadamente do gerador que solicitamos. Estou relutante em ir ao nosso vizinho para carregar nossos telefones, celulares e powerbanks. Os irmãos viajaram imediatamente para chegar à localização da senhora Mirna. E como resultado dos esforços combinados dos irmãos, a outrora escura casa da senhora Mirna está agora cheia de luz, por causa do novo gerador coletivo que demos a eles. Somos extremamente gratos por toda a ajuda que vocês nos deram. Obrigada pelo amor. Obrigada mais uma vez por tudo. Não sabemos mais o que dizer, exceto que somos gratos a Deus por tudo. E agora podemos trabalhar, mesmo à noite, para que possamos fornecer as necessidades necessidades de nossos filhos, particularmente por suas exigências na escola, como seus módulos. Além de um gerador coletivo, também deixamos a família Wesley com powerbank e um wi-fi de bolso, bem como itens de mercearia gratuitos do Bazar Grátis Midi. Não esperávamos por tudo isso. Pensamos que seria apenas dados wi-fi. Obrigado pela iniciativa dos midis. Estamos sem palavras. Graças a Deus existem pessoas como vocês. Graças a Deus e a todos vocês. Mesmo que vocês tenham que andar muito, graças a Deus vocês chegaram em segurança. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que se vos escreva, visto que vós mesmo sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros. Um milhão de graças a Deus! Música Música Música